Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Basile Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a OEA de Caos pela oportunidade, pelo convite que ele me fez pra participar desse evento online e eu queria ressaltar a importância das gibitecas no nosso país porque visto que aqui infelizmente a gente não tem incentivo nem do governo, nem de editoras, nem empresários, enfim pra nós que trabalhamos com desenho realmente é complicado pra gente estar mostrando nossa obra tentar fazer alguma coisa impressa pra poder vender ou divulgar e é muito importante essa questão da criação das gibitecas e é muito legal esse incentivo também essa iniciativa do EDCAUS de ter criado junto com seus colaboradores de ter criado essa gibiteca em São Paulo e eu queria agradecer mesmo pedir também que vocês continuem com esse trabalho bem legal de vocês porque a gibiteca, além de ser uma área de lazer também é uma área cultural porque a gibiteca é basicamente uma biblioteca só que voltada pra quadrinhos, pra mangás materiais infantis, leitura, literatura, enfim uma diversidade de coisas e é bom porque, além de estar divulgando o trabalho dos desenhistas independentes dos quadrinistas independentes ainda está dando um incentivo pra leitura que hoje em dia realmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é bem difícil ter esse tipo de ambiente as bibliotecas em si realmente já são poucas ainda mais as gibitecas e é bem legal a iniciativa apoio bastante mesmo o que vocês têm feito aí e que continuem sempre aumentando, melhorando e que a gente puder ajudar a gente vai estar aí bom, o que eu queria também divulgar são os meus trabalhos que eu tenho feito na verdade eu tenho dois quadrinhos que na verdade é em estilo japonês, que é um mangá o nome de um é a lenda do audacioso Jack Zero e o segundo é 900 graus de determinação um resumo básico esse, a lenda do audacioso Jack Zero conta a história do que? há 15 anos atrás caiu um meteoro no vilarejo Rocha que é o local onde se passa a história do desenho e um homem ele pegou o meteoro pra si guardou só que o meteoro era radioativo então com o tempo foi contaminando o DNA dele e ele foi se tornando um monstro e ele se tornou um monstro tão terrível que ele mesmo sozinho destruiu metade do vilarejo Rocha só que aí ele foi detido conseguiram deter enviaram ele pra uma outra dimensão que ninguém sabe onde ele tá ele tá vivo, mas tá preso e o último ancião que no caso é o líder do vilarejo Rocha ele dividiu o meteoro em três partes e espalhou pelo mundo prólogo que é um mundo onde se passa toda a história do desenho então ele decidiu sair do mundo prólogo aliás, sair do vilarejo Rocha pra que ninguém mais viesse a encontrá-lo já que ele é a única pessoa que sabe onde estão essas três partes do meteoro só que nesse desenrolar antes do vilão o cara se tornar o vilão ele tinha uma esposa então a esposa ficou grávida e os filhos dele, que são trigêmeos nasceram com o DNA contaminado do pai e já nasceram com orelhas pontudas aquela coisa toda então eles sempre foram discriminados desde pequeno por conta disso por ser filho do rapaz que destruiu o vilarejo que era o vilão por ter essas orelhas pontudas sem contar pelo Jack que era o único rapaz que não discriminava eles que é o protagonista da história também só que o que acontece depois eles descobriram que tinham poder decidiram destruir o vilarejo o Jack deteve eles mas eles saíram do vilarejo e prometeram que eles iam encontrar as três partes do meteoro juntá-las novamente e ter mais poder ainda pra destruir tudo de uma vez só então o Jack sai numa jornada pra tentar impedir isso e encontrar o último anceão que ninguém sabe onde está então daí começa a jornada do Jack pra se tornar uma lenda um audacioso Jack a segunda história que é o 900 graus de determinação sobre o que que se passa sobre o que que fala essa história se passa um pouco no futuro um futuro não tão distante no ano de 2024 começou a história na verdade tinha dois primos que eles participavam num esporte que na época já é um esporte atual que é o Flyer Skateboarding na verdade o que que é isso são pranchas de skate voadores então já era um esporte comum e o desejo deles era o que um chegar na final com o outro porque eles nunca participaram de um mesmo campeonato juntos e chegaram até a final e nesse ano isso aconteceu eles chegaram na final aí o Ethan que é o rapaz protagonista que é um menino negro ele fez as manobras dele teve a pontuação e o primo dele que é o Michael na verdade quando ele ia fazer a apresentação dele um outro garotinho lá fora tava andando e brincando de bola só que a bola foi pro meio da rua e ele foi pegar só que aí veio um carro de cheio pra pegar ele então o Michael saiu do campeonato foi até onde tava o menino empurrou o garoto só que aí ele levou a pancada e acabou ficando paraplégico então desde esse dia em diante o Ethan seu primo decidiu se tornar um flyer skatista profissional então pra isso ele ia ter que participar de uma série de campeonatos até ele conseguir se tornar um profissional conseguir o dinheiro pra pagar a cirurgia de células-tronco do primo dele o Michael e assim o Michael fazer com que o Michael voltasse a andar e eles realmente concretizar o seu sonho de estarem juntos participando de um torneio de um campeonato oficial na final pra saber quem é o melhor porque os dois eram bons em cada uma da sua classe mas eles nunca nunca disputaram junto uma final realmente só que além disso que é o foco da história mesmo é o objetivo inicial e final da história acontecem outras coisas dois pontos que eu vou ressaltar primeiro o Ethan tem uma irmã só que essa irmã dele ela começa a mostrar alguns sintomas estranhos quando ela tem que lidar com a raiva que as pessoas não entendem porque aquilo está acontecendo e segundo ponto o Ethan quando ele estava na quarta série ele gostava de uma menina e ele pediu ela em namoro só que infelizmente ele nunca obteve essa resposta se ela iria namorar com ele ou não então sete anos depois ela reaparece pra poder responder esse pedido que ele tinha feito por uma cartinha aquela coisa toda então sete anos depois que ela vem aparecer pra responder e aí o que vai acontecer nesse meado de tempo né essas coisas então lendo vocês vão descobrir no momento eu estou exibindo as histórias online na internet mas futuramente bem em breve vai ter algumas edições impressas lá na gibbeteca do EdCaos em São Paulo qualquer coisa só dá uma lida na descrição do vídeo vai estar no Youtube aí vocês podem compartilhar comentar e desde já agradeço o EdCaos também pela oportunidade valeu obrigado